Música Dados levantados pela Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital mostram que entre 2020 e 2021, mais de 7 milhões e meio de atendimentos foram realizados por mais de 7 milhões de médicos via telemedicina no Brasil. 87% desses atendimentos foram das chamadas primeiras consultas e o índice de resolutividade dos atendimentos nas consultas de pronto atendimento foi de 91%. Ou seja, 9 em cada 10 pacientes tiveram suas queixas resolvidas e não precisaram recorrer ao pronto-socorro em segunda instância. A organização estima que 75 mil vidas tenham sido salvas no Brasil com a telemedicina. E esse é o tema do Norte em entrevista desse sábado, que recebe como convidado o advogado especialista em direito médico e cofundador do Virtua Care, Aristóteles Melo Braga. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu começo perguntando, existia sim uma resistência do médico para a telemedicina ou do paciente para a telemedicina e a pandemia quebrou isso? Ou não? Na verdade, estava só precisando desse empurrãozinho mesmo da pandemia. Então, Grazi, primeiro obrigado pelo convite, obrigado por nos permitir estar aqui e falar de um tema tão importante e ter o privilégio de falar para essa audiência tão qualificada como a sua. Muito obrigada. Então, a telemedicina, ela de fato existiu uma certa barreira no início por conta da novidade. Aquilo que é novo sempre gera uma certa resistência. Existe uma série de teorias. A telemedicina funciona, não funciona, ela deve ser só na consulta de retorno, na primeira consulta. A telemedicina, durante a pandemia, lançou por terra todo e qualquer achismo. São mais de 7 milhões de consultas realizadas num período curto desse, com índice de resolutividade de 91%. Isso, isso responde a qualquer dúvida. Ela é resolutiva. E aí eu te falo o seguinte, você imagina, vamos aqui na nossa realidade, tocantins. Você imagina os prontos-socorros dos hospitais privados da cidade, ou as UPAs, ou o HGP, com menos 90% das pessoas naquele pronto-atendimento. Porque se ela é resolutiva em cerca de 90% dos casos, 90% dessas pessoas poderiam ter tido uma consulta por telemedicina e não estariam nas filas dos prontos-socorros. O impacto disso na vida das pessoas que foram atendidas por telemedicina, imagina o impacto disso na qualidade desse atendimento para aqueles 9, 10% que de fato precisavam estar num pronto-socorro. O interessante é que esses números, eles acabam rebatendo uma outra parte, que é a minha pergunta. A regulamentação definitiva da telemedicina ainda está em discussão no Congresso, né? Mas ela tem uma certa resistência, principalmente do ponto de vista ético, pelo Conselho Federal de Medicina, que defende a liberação como um retorno. Ou seja, após a primeira consulta presencial, o médico poderia fazer esse retorno em telemedicina. Os números mostram que não seria necessário. O que o senhor acha? O que vai ser preciso para, de repente, mudar isso ou alterar o que se pretende aprovar em regulamentação definitiva? Já que ainda é uma regulamentação provisória, vamos dizer assim. O que é que eu acho, assim, eu como advogado especialista nessa área em direito médico? A decisão por realizar uma consulta por telemedicina ou não é a autonomia do médico. Ele, enquanto profissional, de acordo com aquele paciente, com aquele quadro, ele que deve decidir se a consulta deve ser realizada por telemedicina ou não. E aí não importa se é a primeira consulta, se é o retorno. Ele pode entender que a primeira consulta pode ser por telemedicina e o retorno pode ser presencial. Quem tem que ter autonomia por tomar essa decisão é o médico em cada caso. Isso não pode ser tirado dele por qualquer resolução. Certo. Ainda de acordo com esse texto, o médico deverá informar o paciente todas as limitações próprias do uso da telemedicina. Que limitações seriam essas, para que as pessoas possam entender? São as limitações próprias da necessidade de realização de algum exame físico, clínico. Algum exame que o médico tenha que ter um contato físico com o paciente. Se naquele atendimento, naquela circunstância, houver a necessidade do médico ter um contato físico com o paciente, ele tem que entender, o paciente, que a telemedicina não pode superar isso. E ele tem que entender que se houver essa circunstância, o médico vai avisá-lo e diz, ó, o atendimento por telemedicina não é recomendado. No seu caso, por conta dessa circunstância, você deve buscar um atendimento presencial. Então, há uma obrigatoriedade de que o paciente seja informado. Tem um termo de consentimento livre, esclarecido, para que o paciente também tenha autonomia de decidir se ele quer ou não ser consultado por telemedicina diante daquela, talvez, dificuldade dessa resolutividade por conta da dificuldade do exame físico. Agora, o uso de tecnologias também tem diminuído um pouco isso, né? Então, ah, o médico precisava, por exemplo, fazer uma análise mais próxima. A gente tem as câmeras do celular cada vez mais alta resolução, aplicativos que medem a pulsação. Então, a tecnologia também está se adequando à telemedicina, né? Muito se avançou nisso. É fantástico, é fantástico a gente ver os resultados disso. Os relatos que a gente tem dos pacientes e dos nossos médicos, né? Da quantidade de situações em que ele pôs de cuidar do paciente e superar essas dificuldades, elas são gigantes. A quantidade de vezes em que o paciente achava que seria impossível que o médico chegasse a um diagnóstico pela telemedicina e aquilo aconteceu. As operadoras de plano de saúde já estão oferecendo essa possibilidade de teleconsulta aos usuários? Elas já podem fazer isso? Isso já é uma opção para o paciente? Do meu ponto de vista, elas podem, elas devem. A ANS já, logo no começo da pandemia, a ANS já trouxe esse esclarecimento que a telemedicina é só um meio para que se realize a consulta. E a consulta está no rol, é obrigação da operadora ofertar a consulta para o paciente. E a telemedicina é só um meio. Então, diversos planos, diversas operadoras de plano de saúde já têm isso aí dentro da sua normalidade, da sua rotina. Isso pode também ser solicitado pelo paciente, que não quer fazer esse deslocamento. Por exemplo, no interior do estado, talvez o paciente não tenha acesso com facilidade a um especialista. Ele pode, então, solicitar essa consulta via telemedicina para a sua operadora de plano de saúde. E não existe, do meu ponto de vista, nenhuma justificativa para que isso não seja concedido. Isso facilita a vida de todo mundo. O senhor diria que a gente vê os números da pandemia reduzindo, né? As pessoas se vacinando, o número de mortos caindo, graças a Deus. O senhor acredita que mesmo o pós-pandemia, a telemedicina, ela veio para ficar? Ela é um caminho sem volta? Essa quantidade de consultas via telemedicina, ela deve crescer ano a ano? As pesquisas vão mostrar isso? Por quê? Pela facilidade do acesso, Grazi. Aquilo que a gente falou no começo. Os avanços que a tecnologia mostrou durante a pandemia é um caminho sem volta. A facilidade, o acesso, a resolutividade, a facilidade da gente poder consultar, estar frente a frente com o médico sem eu precisar me deslocar. Eu estou na minha casa, eu estou no meu trabalho, estou no meu ambiente familiar, eu não preciso sair dali para poder buscar um médico. O médico consegue atender de qualquer lugar. Isso facilita, isso abrevia tempo, encurta caminhos, e não tem razão de ser para que isso não permaneça. Isso, de novo, os números mostram a grande, grande, grande vantagem. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Se você não sai daí, já, já, a gente está de volta. Estamos de volta, muito obrigada pela sua audiência. Bom, muita gente pode não saber, mas existe uma plataforma de telemedicina que foi desenvolvida aqui no Tocantins, que é o Virtua Care. O senhor é cofundador. Quais são os dados de atendimento do Virtua Care? Existe uma demanda mais específica ou que teve uma procura maior nesse período de pandemia no Virtua Care? Fala um pouquinho para a gente. Primeiro, que de fato nos honra muito sermos uma plataforma pensada, desenvolvida, criada aqui no estado do Tocantins. Eu, meu sócio, amigo, doutor Antônio Fagundes, que encabeçamos esse projeto desde o início. Hoje a gente tem vários outros parceiros, médicos, colegas, amigos juntos nesse empreendimento. Mas foi uma iniciada principalmente da cabeça dele. Doutor Antônio Fagundes é um cara que tem uma empatia fantástica. Isso vem da cabeça dele de exatamente pensar no outro. Ele pensa tanto do lado do paciente quanto do lado do médico. E aí veio essa necessidade de a gente criar isso. E aí veio. Vamos lá. Com relação a essa demanda que a gente tem percebido aqui nos nossos números. Uma coisa que é bastante impactante é o que o resultado disso tem trazido para as empresas. Hoje, grande parte dos nossos clientes são pessoas jurídicas, são empresas que contrataram o Virtua Care para trazer esse benefício para o seu colaborador. Isso tem trazido uma melhoria de vida para essas pessoas, porque elas conseguem ter, esses colaboradores, porque ele consegue ter acesso à consulta médica a 24 horas por dia, 7 dias por semana, de onde ele estiver. Seja naquele momento em que ele está passando por alguma necessidade, está no seu ambiente de trabalho ali mesmo, ele pode fazer uma consulta. Ou em casa. Ou no final de semana. Ou numa festa. O primeiro atendimento que nós tivemos esse ano no Virtua Care foi aos 4 minutos depois do Réveillon. Você imagina esse impacto na vida daquela pessoa que não teve que largar a sua comemoração familiar para poder ir no pronto-socorro? O impacto disso na vida daquela pessoa. Então, a gente tem visto isso de maneira muito gratificante, o resultado disso. As empresas, os nossos clientes, têm sido recorrentes em falar conosco do impacto disso em dois aspectos bem interessantes. Primeiro, na diminuição do absenteísmo, na diminuição das faltas, na diminuição do tempo de atestado. Por quê? O atestado, quando a gente vai numa consulta presencial, o médico, ele te dá alguns dias de afastamento de trabalho de acordo com aquela sua necessidade, de acordo com o seu quadro específico. Por ser inviável você conseguir fazer uma reavaliação do seu quadro todos os dias, ele acaba te dando um atestado no período maior. Uma telemedicina não tem essa necessidade, porque o médico pode te reavaliar toda hora, mais de uma vez por dia, todos os dias. Isso tem feito com que o prazo dos atestados tenha diminuído e o paciente é assistido o tempo inteiro. Você não fica com aquele intervalo entre a primeira consulta e o retorno, porque você tem isso na sua mão a qualquer momento. E outro impacto que os empresários têm relatado para a gente é a questão da diminuição da rotatividade por conta do benefício. O benefício mais desejado pelo trabalhador é um benefício de assistência à saúde, longe de todos os outros. Então, com o Virtua, ele consegue trazer esse benefício com um valor de investimento muito acessível. Isso tem feito com que a rotatividade diminua e com a atração de bons funcionários para essas empresas, porque ela consegue ofertar isso para os seus funcionários. Interessante. Existe alguma especialidade mais demandada no Virtua Care e mais? O Virtua Care, ele atende qualquer tipo de especialidade? Como é que está funcionando? O atendimento do Virtua Care é em clínica geral. Então, a clínica geral, para o primeiro atendimento, ela é altamente resolutiva. De novo, os números mostram. E quando você tem acesso à clínica geral, logo nos primeiros sintomas, diminui absurdamente a sua necessidade de ser encaminhado para um especialista, porque você cuidou dos sintomas logo no início. Então, a necessidade das pessoas de buscar atendimento com um especialista, ela se dá normalmente pelo agravamento do seu quadro de saúde, porque ele não buscou o atendimento no momento adequado. Interessante. A gente está aí com a LGPD, várias mudanças. E como é que funciona essa segurança, essa privacidade dos dados? Além da LGPD, ainda tem a segurança dos dados, que é do Conselho Federal de Medicina, que exige uma série de regras. Então, como é que está funcionando isso dentro do Virtual Care? A nossa plataforma, ela foi desenvolvida, isso é importante também você colocar, que nós desenvolvemos uma plataforma específica e exclusiva para isso. Não é um atendimento usando um aplicativo de mensagem, pegando emprestado um aplicativo de videoconferência. Não. Nós desenvolvemos uma plataforma específica para isso. Todos os dados transitam dentro da nossa plataforma, seguindo todas as normas de segurança exigidas pela LGPD e as normas de segurança que já eram exigidas pelo Conselho Federal de Medicina. Na verdade, nós, por sermos uma empresa de atendimento, de paciente, de atendimento médico, não há muita diferença entre o sigilo das informações, o cuidado das informações que são sensíveis do paciente, com aquilo que a LGPD trouxe. O Conselho Federal de Medicina, o Código de Ética Médica, já determinava, há muitos e muitos anos, essa necessidade de cuidado com as informações sigilosas do paciente. Então, isso não é novidade para a gente. Certo. Existe também o Virtual Care para empresas, o senhor falou, mas agora também para escolas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que é esse atendimento e como é que é essa diferença. É também outra coisa fantástica. Sabe aquela situação em que você tem um filho seu na escola, às vezes você recebe aquele telefonema da escola, falando assim, seu filho está com febre, está enjoado, está passando mal, e você tinha que sair do seu trabalho, parar o que você está fazendo, sair feito doido para poder ir na escola buscar seu filho para poder levar no atendimento médico, porque você não sabia o que estava acontecendo. O Virtual, nós desenvolvemos uma plataforma, um modo de atendimento na escola, em que esse telefonema que a escola dá para o pai, ela vai telefonar, ou para a mãe, ela vai telefonar e dizer assim, seu filho está com essa necessidade de atendimento, posso fazer o atendimento dele pelo Virtual Care? Vou te mandar o link e você acompanha a consulta. Então, o médico está no consultório, a escola está lá com o aluno acompanhado, fazendo a consulta, e o pai ou a mãe está em casa, no seu trabalho, acompanhando ao vivo aquela consulta, interagindo com o médico e com o filho como paciente. E se naquela situação o médico entender, junto com o pai ou para a mãe, que ele precisa sair da escola, que ele precisa buscar um outro atendimento, que ele precisa ir para casa, você já sai dali do teu trabalho ou de casa e vai buscar o seu filho sabendo o que está acontecendo, já diminuiu aquela angústia. E assim, de novo, os números mostram quem é pai e mãe e que tem filho em escola, sabe disso, a grandissíssima maioria das vezes é um problemazinho simples, que ele poderia ter continuado na escola se tivesse orientação médica para tanto. Então, isso é também uma coisa que vai revolucionar. A gente já tem algumas escolas que estão disponibilizando isso para os alunos e a gente tem certeza do bem que isso vai trazer, tanto para os alunos, quanto para os pais e quanto para as escolas. O Virtua Kera, ele utiliza inteligência artificial? Porque eu, assim, vou falar sobre mim, né? Odeio falar com robô, a gente odeia. E aí, no momento que a gente procura um programa, né, que é de atendimento à saúde, a gente está ali porque a gente está fragilizado, a gente está com algum problema. Então, falar com robô não deve ser a coisa mais agradável para quem está doente. Como é que funciona? Existem, sim, pessoas para darem esse suporte? Como é que é isso? Não, a gente não usa inteligência artificial para poder fazer o atendimento dos pacientes. Quando o paciente entra na plataforma e solicita uma consulta, o que ele faz é fazer uma triagem prévia. Aquela triagem, quando você chega no ponto de atendimento... Cadastro, o que a secretaria, o que a secretária do médico faz lá na recepção. Isso, às vezes ele pergunta quais são os seus sintomas. Ou quando você está lá no pronto-socorro, você vai no pronto-socorro, ele pede quais são os seus sintomas, você está sentindo o quê, né, o que é que te trouxe aqui. Aí você vai relatar, eu estou com febre, estou com dor de cabeça, estou sentindo isso, e aquilo outro, você relata isso tudo nessa triagem, posta seus exames, ah, eu estou com alguma lesão na mão, você tira a foto de sua mão e bota, eu estou com uma lesão em alguma... Você anexa tudo que você precisar ali. Quando o médico vem para a consulta, ele já abre para a consulta tendo todas aquelas informações em mãos, mas a consulta é ao vivo, por vídeo. Você fica frente a frente com o médico, conversa com ele ao vivo. Certo. Uma última pergunta. A prescrição da receita funciona normalmente? Funciona normalmente. Todas as receitas em que a Anvisa permite que seja feita por meio digital, que são o receituário simples, aquele receituário de controle especial, que fica uma via na farmácia e outro fica com paciente, e a receita de antimicrobiano, que é o antibiótico. Essas são as receitas que a Anvisa, Conselho Federal de Medicina e Conselho Federal de Farmácia, dizem que pode ser feita por meio digital. A nossa plataforma está preparada para isso. A receita é feita com assinatura, com certificado digital do médico, trazendo a segurança, e você recebe a receita no teu aplicativo, direto no aplicativo, e com um simples toque, você manda no WhatsApp da farmácia, manda no e-mail da farmácia, e hoje praticamente todas as farmácias já estão com a tecnologia dela para poder fazer a validação dessa receita. O próprio site do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Federal de Medicina, tem uma parte que você pode colocar lá e que você entra para a validação da receita, para você saber se aquela receita é válida, se ela é verdadeira, se ela não é falsa, se a assinatura do médico é válida, se o médico que está assinando é médico, se o CRM dele está regular, tudo isso é validado lá. Interessante. Muito obrigada, doutor Aristóteles. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. A vocês, obrigada pela audiência, e até sábado que vem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.